A vantagem, talvez, Anderson, Sodero e Fernando de agora, é que essa tese é uma tese popular. Então, o Paul da Atena, a imprensa, a gente está vendo que ela caiu, o que aconteceu lá no plenário virtual, digamos assim, caiu no conhecimento popular. Como o STF atualmente talvez tenha mais inimigos do que amigos, em razão de outros contextos, que não o contexto previdenciário, é uma outra questão, mas a gente acompanha todo o contexto político no país, talvez esse caso sirva como um caso importante até como um certo constrangimento com relação às razões de direito envolvidas nas decisões e repercussão geral por parte do Supremo. Porque eu não vi, Sodero, a entrevista do da Atena, mas você vê o argumento dele descarado apenas analisando a questão econômica. E aí E aí E aí E aí E aí